O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, pretende incluir aulas contra racismo na formação da GCM. Beatriz Manfredini. O Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro, PSB, decidiu apoiar a candidatura de Guilherme Boulos do PSOL no segundo turno da disputa para a Prefeitura de São Paulo. O anúncio foi feito por Boulos nesta sexta-feira, durante evento que lançou a Frente Democrática por São Paulo, no centro da cidade. Além do PSB, lideranças do PT, PDT, Rede, PCdoB, PCB e UP também estiveram presentes demonstrando apoio a Guilherme Boulos. O candidato prestou homenagens a João Alberto Silveira Freitas, homem negro morto após ser agredido em um supermercado em Porto Alegre. Questionado sobre como lidar com a violência policial em São Paulo, Guilherme Boulos disse que pretende incluir aulas sobre racismo e direitos humanos à formação da Guarda Civil Metropolitana. Eu conversei com muitos GCMs que disseram, eu não quero, eu me sinto mal quando me fazem correr atrás de um trabalhador para arrancar a mercadoria dele. Eu me sinto mal quando me fazem fazer uma operação para arrancar barraca de morador de rua. Então, quando a gente faz essa crítica, é a estrutura das instituições a partir de um comando político. E dizendo que a partir do ano que vem, nós vamos ter outra orientação política. Boulos também se pronunciou sobre as aglomerações causadas durante a campanha. Apesar das imagens de agendas lotadas, o candidato afirmou que todas as medidas de precaução, higiene e distanciamento estão sendo tomadas. Após o anúncio do PSB, o candidato derrotado Márcio França anunciou que vai permanecer neutro no segundo turno em São Paulo. Com 728 mil votos, França diz que as propostas de Boulos e de Covas não se enquadram no que ele defendeu na campanha.